Pararara Que coisa é, tá difícil? Tá difícil Tá fácil 2-0-9-6 Vamos ver o que vai acontecer 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 Hidalgo Arsene Wenger Vamos ver o que vai acontecer Vamos ver o que vai acontecer Vamos ver o que vai acontecer Como é que a gente colocou 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 A gente colocou A gente colocou Dá pra jogar 4-0 Porra, dá Aceitou o meu jogo Olha aí o jogo parado Cartão amarelo Para Fagner E Lene O 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 Lene Vamos ver o que vai acontecer. Olha o perigo, o Salah está desesperado. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver o que vai acontecer. O Peter Kraut e o Camarra estão se estranhando ali, um reclamando para o outro, enquanto o Nuremberg não está se acertando e o Anoumen venceu com o Bruno Alfredo. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos lá, vamos lá com o Heber. Heber vai comentar o que está acontecendo na partida. Heber vai comentar o que está acontecendo na partida. O time do Nuremberg está meio nervoso, podemos dizer que está desestabilizado. Cabeçada. Puskas, número 14. Ganhou o Dom Fredo. Peter Kraut. O jogo continua. Vitor Kraut. Olha o Jairão. Daqui a pouco tem Dom Pedro no segundo jogando. Dom Pedro no segundo está lá do outro lado. Belo Campo. Belo Campo, eterno artilheiro do Arsenal. Lee Hans, Real de Breitzen, Walter, Arsene Wenger, escanteio, corner. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. E Cerezo Ele e Peixoto estão se estranhando Cerezo e Peixoto estão se estranhando Cartão para Cerezo e Peixoto Os dois tomaram amarelo Cartão amarelo para Peixoto E para Toninho e Cerezo Se entenderam O Cerezo abraçou Peixoto ali Está tudo bem entre eles Está tudo bem entre Peixoto e Cerezo Está tudo bem entre os Estados Unidos e Cerezo Está tudo bem entre os Estados Unidos e Cerezo Vamos ver o que vai acontecer aí, daqui a pouco tem Nelson Piquet Sotomayor, tricampeão mundial, defendendo as cores do Brasil, Nelson Piquet. Dom Pedro II, Dom Pedro II, Dom Pedro II, Dom Pedro II, olha aí, Dom Pedro II, Dom Pedro II, Eduardo falou para mim, é 45, Dom Pedro, desculpa, 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 troquei, troquei, desculpa, desculpa, Dom Pedro II, Dom Pedro II, desculpa, desculpa, Dom Pedro II, obrigado, Dom Pedro II, obrigado, Eduardo, não esquece que tem esse jogo, o jogo da semana que vem, que é bem cedo aí, eu venho, não vou esquecer não, sou o primeiro ao chegar, Eduardo, Carlos Eugênio, chamou Eduardo aí, avisa, Dom Pedro II acertou, Dom Pedro II pagou, ele pagou, tu tá zerado, Tudo certo. Eu tô aí, eu tô aí. Tô dentro. Vamos ver o que vai acontecer. 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 Camarra contra o Bear Cup. Bear Cup pra cima do Camarra. Cerezo perde pra Brito Junior. Jairão ganha pra frente. Eu vou fazer o seguinte, galera. Vamos pro break. Daqui a pouco eu não tenho mais. Assim que a bola sai, assim que a bola sai. Vamos pro break, vamos pro break.